Olá pessoal, do Palha de Muitos Baroeira, tudo bem com vocês? Tive o Júlio falando aqui mais uma aula online, para a gente começar a semana bem. Então pessoal, nas nossas últimas aulas a gente tem falado bastante sobre o Olimpíada. Por que será? Porque nós estamos no meio de uma Olimpíada. O maior evento de esporte da humanidade, do mundo, são as Olimpíadas. Então é muito interessante, a gente que gosta de esporte, a gente que quer praticar esporte, que é promover o esporte nessa época, é muito legal. Eu tenho procurado assistir dentro do possível as modalidades, só que o horário às vezes não bate com o horário de trabalho. Tem modalidade que só está acontecendo de madrugada, porque é lá no Japão, então de manhã aqui, lá já está a noite, enfim. Então a gente está tentando acompanhar. Conselho vocês também, aqueles que não estão acompanhando, procurar acompanhar dentro do possível de cada um também, tá pessoal? Então pessoal, olha só, a gente tem falado da Olimpíada, nós fizemos uma atividade que era para vocês escolherem alguma modalidade que vocês mais gostavam. Fizemos a nossa tocha olímpica, lembra? Perto da abertura da Olimpíada, o tio falou um pouco sobre a história da tocha olímpica, o significado do fogo, né? E a última aula nós falamos sobre os arcos olímpicos, os anéis olímpicos, né? E foi muito legal, estou gostando de ver o retorno, ficaram muito bons os trabalhos que vocês fizeram, tá pessoal? E hoje a proposta vai ser o seguinte, vocês vão escolher uma modalidade que você consiga fazer, ou que você acha legal, que você gostaria de tentar, e vai mandar um videozinho lá na plataforma, tá bom? Então, você vai escolher essa modalidade, vai, por exemplo, tem modalidade que é muito difícil, é, salto compado, a gente não vai fazer isso em casa, tá? Mas a gente pode fazer um salto em altura, né? Que você pode correr e pular em cima do colchão da sua mãe, do seu pai, né? Que eles não me escutem, tá pessoal? Pode fazer a corrida, quem tem um quintal grande, dá pra fazer a corrida, ou na frente da casa, lógico, acompanhar com a responsável, enfim, ou qualquer outra modalidade que vocês quiserem, vocês vão tentar fazer ou fingir que tá fazendo, por exemplo, se escolher o arco e flecha, aí você vai pegar e vai fazer o gesto do arco e flecha, tá? Escolher o box, fazer o gesto do box, mas pra gente fazer, seria interessante, quem conseguir, é, visualizar alguma imagem, algum vídeo, daquela modalidade, tá? Por exemplo, o remo, é muito legal o remo, então você fazer o gesto do remo, mas é legal você ver como que é o gesto esportivo, pra você tentar imitar, beleza? A corrida é fácil, né? Outras modalidades são mais fáceis, agora, essas modalidades mais complexas, seria legal você ver o vídeo hoje, tá certo pessoal? Então, ó, eu já escolhi a minha, vou mostrar pra vocês o que que eu escolhi. Bem óbvio, mas, vou mostrar o que eu escolhi, beleza? Ó, é meio óbvio o que eu escolhi, né? Escolhi o futebol, então eu vou fazer o gesto aqui, ah, pode imitar o time e escolher o futebol também? Vocês que sabem, pode também. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui com a bola, porque eu gosto muito de futebol. E um detalhe, hein? A nossa seleção brasileira masculina já tem a prata garantida, já tá no final, não sei se vocês têm acompanhado, que se Deus fizer, a gente vai conseguir a medalha de ouro, né pessoal? Vamos levantar cedo pra torcer. Se eu não lembro quando vai ser o jogo, mas procure saber, pra gente tentar acompanhar. Beleza? Ó, então eu escolhi o futebol, e vou mostrar pra vocês um pouco da minha habilidade no futebol. Valeu pessoal, ó, um abraço. Vamos fazer, escolhe a modalidade, faz aí, e põe lá na plataforma pra gente ver também, tá certo? Vou escolher logo que ficou mais bonito. Beleza? Um abração, valeu!